Música Estamos de volta com o Arte Fácil E eu estou aqui com a Dona Leila Que vai ensinar a gente a fazer um artesanato muito bonito Mas antes disso, ela também está super curiosa, né Dona Leila? E nós vamos ver uma dica de maquiagem agora Então você que gosta de maquiagem, olha que dica legal Olá, Keila, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma dica para você aí de casa De um olho esfumaçado Eu estou aqui com a modelo Patrícia E vou ensinar passo a passo para você como fazer uma prática maquiagem Bom, eu estou aqui com o kit de maquiagem Com algumas cores O primeiro passo é você usar na pálpega Cores claras Para que possa alçar o seu olho à noite ou durante o dia O nosso segundo passo é o côncavo Que é essa parte do olho Lembrando que o nosso olho Da nossa modelo É um olho com um tom claro E ao mesmo tempo com um cantinho esfumaçado Sempre começando de fora para dentro Agora nós vamos passar o lápis Na modelo Sempre olhe para cima E passe o lápis por fora Sempre por fora dos olhos Agora nós vamos esfumaçar esse cantinho desse olho Sempre lembrando de fora para dentro Use um pincel assim, ó Menor E cortadinho De preferência Se você não sabe E para finalizar Com o dedo Você pode jogar alguns milhozinhos Bem no côncavo Do lado de dentro Do outro Ou também Corresponde Sempre limpe os pozinhos Que caem assim, ó Embaixo dos olhos Sempre vai ficar alguma sombra Retire para uma esponja E finaliza com o hino E finaliza com o hino E se você preferir Você pode usar O delineador Bem de leve Bem suar Bom, agora nós vamos esfumaçar esse olho Sempre de fora para dentro Levante com o dedo a sobrancelha No côncavo A gente vai sombreando Bem levemente Depois a gente vai com o iluminador Com a pontinha do dedo Ou se preferir com a esponja O lápis Sempre para o lado de fora Dos cílios Com o dedo você abaixa O rosto da sua modelo E você passa o lápis Entre os cílios O delineador sempre de fora Para dentro E para finalizar O límio Ok, eu estou finalizando o olho Da nossa modelo E para finalizar Eu vou usar um batom No tom de rosa E o blush No tom também de rosa Para Para Você Você pode escolher a cor Que você preferir Ou tons mais quentes Ou tons mais claros Sempre Na horizontal Ou do seu rosto Principalmente para um rosto mais fino Essa é a nossa modelo de hoje E aí, queira, gostou? Nossa, que dica legal, né dona Leila? Super interessante, Keila Peguei várias dicas Aí vou fazer em mim também Nossa, eu também adorei Bom, eu adoro maquiagem, né? E também adoro artesanato O que a senhora trouxe hoje Para ensinar o pessoal de casa? Hoje eu trouxe um colete De crochê? De crochê Super fácil Só tem correntinha e ponto baixo Bom, aquele colete Que a senhora trouxe de correntinha Outra vez Foi um sucesso Foi Inclusive, hoje a gente vai passar A receita dele, tá pessoal? Como várias pessoas estão pedindo Para repetir E ele é muito fácil Só pela receita O pessoal vai conseguir, né? Sim, com certeza Vai sim Então vamos lá? Vamos Então vamos para o outro estúdio Olha só Que lindo colete Que a dona Leila trouxe Para ensinar você a fazer Hoje Que a gente começa E termina Né, dona Leila? Sim Bem fácil Super legal Pega ele aqui Vamos mostrar de perto O Leandro vai mostrar Para vocês o detalhe Né? Olha que lindo Ela fez até uma flor Toda de barbante barroco Toda de barbante barroco Que lindo Olha as costas dele Pessoal Tá vendo? E ela disse, né, dona Leila Que é muito fácil Muito fácil E ele também Tanto pode ser usado Assim aberto Como pode puxar aqui, né? É só soltar mais aqui E pôr essa flor aqui na frente Olha, tá vendo? Uma outra maneira De você usar então Também o seu colete Aqui de crochê Com barbante barroco Olha que lindo Que fica o efeito Desse barbante barroco Mesclado Bom, vamos conferir agora O material que a gente vai precisar Para fazer esse colete Para fazer o colete Você vai precisar de um barbante barroco De 400 gramas Na cor 9395 Que é essa cor, né, dona Leila? Olha que lindo É um laranja, amarelo, cru Várias cores em um único novelo E 400 gramas Que é esse maior, tá? Para fazer esse tamanho Que é um tamanho P Um desse é o suficiente Sempre sobra um pouco Sobra ainda? Só que um pequeno também não vai dar Ah, tá Então também vai usar Uma agulha de crochê Da Circo Número 3,5 E é só isso que você precisa Escolhe a cor do barbante Que você acha que mais combine Com você E com a sua roupa, né? No final de contas Tem que usar uma blusinha Por baixo E aí é só fazer isso Que a dona Leila vai ensinar agora Para onde a gente começa? Keila, para esse tamanho aqui É o tamanho P Eu coloquei 220 correntes Uhum Então vamos iniciar aqui Toda semana eu ensino Como inicia a correntinha Mas vamos lá Vou ensinar novamente Às vezes alguém não assistiu ainda O nosso programa, né? Ah, e você vai aprender A fazer o ponto corrente Então eu seguro aqui Passo a agulha Eu dou uma volta na agulha todinha Uhum Até ela ficar com a ponta Virada para mim novamente Com um lacinho Seguro aqui Busco a linha E passo dentro da agulha Eu não conto esse ponto Como uma corrente Porque é tipo um nozinho Para iniciar, né? É um nozinho para iniciar É a partir de agora Que eu vou começar As 220 correntes Só correntinha? 220 sem parar? Só correntinha Isso mesmo Aí se a pessoa for mais gordinha Ela coloca mais Mais alta Mais baixa, né? Ah, tá Mais, menos Também para uma criança Aí outro toque Se você for fazer de linha Que aquela Anny brilhe Fica maravilhoso também Vai ficar lindo Porque tem aqueles brilhinhos, né? Isso Aí você vai colocar mais corrente Porque a linha É uma linha fina E vai usar mais pontos Uhum Keila, aqui eu já coloquei as correntes Agora eu vou seguir assim É uma dica que vou dar Você vai abrindo assim certinho Para que na hora de você fechar a corrente Não esteja torcido Não esteja torcido A gente vem, tá vendo? Retinho Chega aqui, ó Não onde eu comecei, né? O nozinho no próximo Eu vou dar Ah, a senhora vai emendar Vai fazer um círculo Na verdade Chega parecendo uma saída É um círculo Agora eu vou subir Com três correntes Que significa um ponto alto Um ponto alto E uma corrente Para separar um ponto do outro Dou o laço na agulha Pulo um aqui também E venho no próximo Passo aqui Busco a linha Passo Sobe só um pouquinho Para não ficar um ponto muito aberto Porque é uma peça assim de uso Tem que ser bem caprichadinho Uhum E faz um ponto alto Novamente Mas sempre de um ponto alto Para o outro A gente tem que dar uma corrente Uma correntinha Dá o laço na agulha Pula um ponto também E vem aqui E novamente um ponto alto Nossa, que gostoso E esse aqui Eu vou fazer Até É porque como é uma corrente Pula um ponto Então não tem como A gente se confundir Isso, tranquilo Agora eu vou fazer Até encontrar aqui Até chegar ao final Tudo em volta Tudo em volta Que ele terminei Cheguei até aqui Sobra um certinho Você viu, né? Que é o que tem que pular, né? Isso, que é o que tem que pular Agora outra coisa Tem que observar bem Na hora de que a gente vai emendar Como se for Você vira aqui, ó Ah, fica torcido Então depois ele fica torcido Então tem que tomar cuidado Pessoal Para estar retinho mesmo Coloca assim sobre a mesa Vê se está retinho mesmo, né? Uhum Para depois chegar aqui E fazer como Emendar Como um papete qualquer Como qualquer crochê Emendar com o ponto baixíssimo Que tira tudo de uma vez Tira tudo de uma vez Agora eu volto aqui Dentro da argolinha Solto aqui E dou um ponto baixo Que é sem o laço na luta Sem o laço na luta Vou colocar seis correntes Vou pular um quadrinho No outro quadrinho Vou dar um laço na luta Passa aqui Ah, vai ser um ponto baixo Baixo Agora vai ser sempre assim Passa Busca lá E tira de uma vez Isso aqui não é o baixíssimo Olha bem, ó O baixíssimo seria assim Passa a chegar e tirar Uhum Esse não Esse é o baixo Passa Busca a linha Sobe só um pouquinho Aí você busca E passa Aí vai novamente Seis correntinhas E assim você vai Até o final Da carreira novamente De seis E pula um Seis e pula um E dá certinho aqui O encontro de novo Dá certinho de novo Então vamos lá Vamos fazer Aí nós vamos fazer isso, Keira Por dezesseis vezes Vai ser sempre o mesmo Vamos fazer uma inteirinha Pra mostrar pro pessoal de casa, né? E depois dessa Não precisa mais repetir Porque vai ser Tudo igual, né, dona Leila? Isso aí Vai ser todas iguais É bem fácil mesmo Esse não tem segredo Vamos lá Vai bem devagarinho Pro Leandro conseguir pegar os detalhes Então, ó Seis correntes Não pode também Colocar seis em uma Oito na outra, né? Não fica legal, né? Porque aí não fica assim Redondinho, certinho Uhum Porque o legal do crochê É quando ele é certinho Que fica Quando você coloca Em um tapete, né? Quando você coloca ele no chão E não precisa ir lá Arrumar o tapete Fica arrumando, verdade Ele já fica certinho Quando você coloca, né? Verdade Isso mesmo Agora, se você falar em tapete Eu tenho uma dica Pra dar pra quem faz tapete redondo Faz os tapetes redondos O tapete tá perfeito Aí elas falam Quando ela na aula falam Às vezes me liga Dona Leila Quando eu fiz Ficou certinho Entreguei pra pessoa Agora a pessoa está reclamando O que é que acontece? Quando vai dobrar Não dobra ele Assim e assim Pega pelo meio Então ele é pesado Conforme você pega pelo meio Fica aquela pontinha E vai pegando E vai pegando Estraga o trabalho Então tem que dobrar ele certinho Certinho É porque a linha Ela sempre acaba cedendo Um pouco o barbante Ela cede Aí uma vez, duas vezes Tudo bem Tem que ter um cuidado É, então é o jeito de dobrar o tapete redondo Que faz esse defeito Depois dele E deve ser em toalhas de crochê também Tudo que é redondo Não só o tapete Mas as toalhas também É, o tapete por ser o barbante pesado Então acontece mais rápido Eu acho que todo artesanato Independente de crochê Tricô Mordado A gente tem que ter um certo cuidado Na hora de você lavar De passar Porque é um trabalho, gente Olha só Fazer uma peça dessa Pontinho por pontinho E depois na hora de lavar Não tem cuidado Tem, não dá nem coragem, né? Fazer isso Tem que ter assim Um certo cuidado Com certeza Cheguei aqui Novamente Já terminou Já deu a volta Já deu a volta Então vou emendar E vou passar aqui E passar de uma vez Porque o ponto é baixíssimo Tira tudo, né? Tudo de uma vez Quando vai devagarinho Que nem você pede Aí enrosca a linha Aí, Keila Pra chegar até aqui Onde é o centro Eu vou matando os pontos Eu não coloco aqui dentro Vamos mostrar de pertinho, Leandro Como ela faz pra matar o ponto Eu acho super interessante Isso E eu não faço aqui Porque fica grosseiro Se eu colocar aqui dentro Então eu furo Furo aqui a correntinha E passo Fazendo ponto baixíssimo Por duas vezes Que já chegou no meio, né? Que já cheguei no meio Porque já é seis, né? O terceiro Eu vou dar um baixo E novamente Seis correntes Quantas vezes você vai fazer isso Dona Leila que você já falou? Dezesseis vezes Dezesseis vezes? Isso E toda vez da emenda Tem que ser assim? Toda vez eu venho andando Com a emenda Pra não mostrar Pode ver que você não percebe Que eu emendei É Seis e vem aqui Aí como vai ser tudo igual Eu já trouxe um Já adiantado Já adiantado Olha que lindo, gente Trouxe até duas agulhas aqui Olha bem o que você falou Parece uma saia É Olha que lindo Tá vendo? Fica assim Parece uma saia É a forma de vestir ele, né? É Que faz ele ficar daquele jeito É a forma de vestir que é interessante, né? Agora eu vou dar o acabamento Quem gosta assim Pode até parar assim Mas eu sempre acho Que se eu não colocar uma agulha Ah não, ficou legal Ficou bem bacana Parece que não tá terminado o meu trabalho A forma Vamos ver como que vai fazer Aqui é super fácil também Não tem segredo Eu vou colocar aqui dentro de cada argola Seis pontos baixos Que é sem o laço na agulha Que é sem o laço na agulha Vamos ensinar o pessoal de casa A fazer um ponto baixo, Dona Leila Vamos lá Nós vamos entrar dentro da argolinha Busca a linha Pega A agulha tem que estar sempre virada pra gente Pra quem tá começando Porque se eu virar a agulha pra lá Eu não consigo passar a linha assim, ó Se eu viro a agulha pra mim A linha vem Automaticamente vem sozinha Então é assim Quantos pontos a gente vai colocar aí? Seis em cada argolinha Tem seis correntes? Seis pontinhos Aí eu já passo pro próximo Sem dar correntinha e sem nada? Sem nada É só seis, seis, seis Todas as vezes Seis E assim Vamos fazer mais um? Eu vou mostrar depois de pronto aqui Mais esse daqui A diferença que dá Aonde ela fez esse acabamento E aonde tá sem acabamento Nesse aqui Nesse terceiro já vai dar pra mostrar bem Você vê que ele é prático Muito fácil Esse não tem quem vai Já que aqui já vai Dá pra mostrar Esse não vai ter quem vai falar Esse eu não consigo fazer Olha aqui Vamos mostrar, Leandra Então aqui a gente consegue ver o acabamento Onde ela colocou os pontos baixos Onde ela colocou os pontos baixos E aqui Onde tá sem Ainda não foi feito Onde não fez ainda Tá vendo? Fica até mais durinho Mais firminho Eu acho que fica até melhor Na hora que você vestir E isso vai fazer tudo em volta também Tudo em volta dele Então vamos lá O mesclado tem vários tons Laranja, amarelo, crudo, marrom Eu achei legal Fica aparecendo mais uma Está vendo como ficou bem perfeito A emenda Caiu bem aqui em cima Deixei até esse lado Eu nem vi que era uma emenda É, mas é pra ver assim Que não ficou aquela coisa grosseira Bem parecido com os outros Perfeito Perfeito Agora Uma corrente A senhora faz um cordãozinho Isso O cordão Deixando aqui um palmo Cada lado a mais Pra que a gente dê um lacinho Que vai ficar no lado de trás Ah, que aqui ficou como se fosse um passafita Né, dona Leila? Isso A senhora vai passar aqui o cordãozinho Pra dar um Vamos mostrar, Leandro Um tchanzinho, né, Keira? Tá vendo, pessoal? Foi por onde a senhora começou, né? Isso Aí vai ficar igual um passafita Passa os primeiros pontos Pra o pessoal de casa entender É um pra baixo Igual com o passafita mesmo É, como passar um passafita Desce e sobe de um em um Um vai ficar pra baixo Um vai ficar pra cima Vamos lá Bom, agora que a dona Leila já passou aqui O cordãozinho no passafita Antes da gente experimentar, né Que eu vou colocar ele pra você ver Eu vou falar a receita Desse colete aqui Que várias pessoas querem que a gente faça novamente Mas como ele é muito simples Só de eu falar a receita pra vocês Você aí que já faz crochê Vai conseguir fazer o colete, tá? São 11 correntes no início E 5 pontos baixos 65 correntes 5 pontos baixos E 11 correntes Volta E repete de novo isso por 82 vezes Anotou direitinho? Então Aí você vai conseguir fazer Aquele coletinho Que a dona Leila ensinou aqui no programa, né? Já está pronto Agora como vestir? Vamos ensinar o pessoal de casa Como colocar agora Esse colete Isso Então Essa parte que vou dar o laço Vai ficar nas costas Então você entra com os dois braços aqui Segura aí pra não cair Então faz como se fosse uma saia Uma saia Aí você pega a parte da frente E leva no pescoço E agora você Olha que gracinha, gente Agora os fios estão aqui Não vou poder apertar tanto É, por causa do microfone Isso Agora, Keila Eu trouxe aqui A flor pronta Pode colocar aqui Ó, eu trouxe com tipo um broxinho Ah, é legal Melhor do que costurar, né? Porque a pessoa pode escolher Se ela quer colocar aqui Aberta ou fechada Se ela quer pôr como um broxo Coloca um broxo É, aquela tá aqui E essa você pode trazer ela aqui E por aqui Ficou melhor aqui? O que vocês acham? Aqui? Ou aqui? Aqui? Aqui Todo mundo aqui do estúdio achou melhor colocar aqui Então vamos colocar no meio Por isso que é bom ter o alfinetinho Que você pode pôr, mudar a posição dela também Aham E aí você vai pôr aqui Ai, que lindo, gente Olha Adorei As costas Agora, aqui não ficou tão legal Por causa do microfone, né? Lógico Mas aí você vai colocar Essa daqui Depois me abre o fio Fica a cinturinha certinho Gente, amei, dona Leila Obrigada Eu que agradeço, Keila Adorei o artesanato E a culinária de hoje Que a Liciane preparou pra vocês É um merengue maravilhoso Você não vai perder, né? A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode... E aτιw E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto